E a gente sabe que a saúde pública tem muitas coisas a serem melhoradas, mas a população também pode contribuir para minimizar alguns problemas. Quando alguém tem uma consulta agendada e não comparece sem avisar, acaba tirando lugar a vaga de quem está esperando nessa fila. Para minimizar essa situação, Morro da Fumaça está lançando uma novidade. O repórter Júlio César volta aqui ao Balanço Geral para nos dar mais detalhes dessa informação, Júlio. Olha, sabemos o quanto é difícil conseguir agendar algum atendimento médico, agendar um especialista, enfim. Só que tem locais que esses agendamentos até acontecem, só que muitos pacientes estão faltando nessas consultas. É o caso que está acontecendo no município de Morro da Fumaça, aqui no sul do estado de Santa Catarina. Muitas reclamações na Secretaria de Saúde em relação aos médicos, né, que estão presentes aguardando os pacientes, só que esses pacientes não estão indo. Só para você ter uma ideia, nessa última semana aconteceu um caso ali onde a ginecologista do município, ela tinha 24 atendimentos agendados ao longo do dia. Desses 24, 8 pessoas simplesmente não compareceram. E aí o que acontece, né? Tira a vaga, tira a oportunidade de alguém que iria. Por conta disso, muito pelo esquecimento, às vezes, das pessoas, né, o município de Morro da Fumaça vai fazer uma ação diferente já a partir dessa semana. A pessoa vai agendar sua consulta ali no município de Morro da Fumaça e sendo o agendamento feito através do município, ela vai receber cinco dias antes desse dia da consulta, ela vai receber um SMS informando, olha, consulta daqui a cinco dias em tal horário, confirmando presença. E depois vai receber um outro SMS um dia antes da consulta para a pessoa, de fato, saber bem, decorar bem o horário e o dia da sua consulta para que essas faltas não aconteçam mais. É uma alternativa do município de Morro da Fumaça para acabar com essa situação onde agendamentos são feitos, mas pacientes estão faltando às consultas. Voltamos ao estúdio do BG Criciúma.